Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que o cantor Vitor Fernandes Parou sua apresentação e chorou bastante Algo aí nunca visto antes no público Desde quando eu acompanhei a carreira de Vitor Fernandes Eu nunca tinha visto ele se emocionar tanto assim Mas será o que foi que aconteceu? Vem entender Também vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo Natan e Mário Fernandes Recentemente eles se apresentaram juntos aí E protagonizaram algumas cenas que vem chamando bastante atenção nas redes sociais Mas antes de me ouvir o conteúdo, eu gostaria de deixar aqui pra vocês Um trechinho da nova música de trabalho do cantor Gil Pinheiro Ele que lançou essa música recentemente O nome da faixa é Essa é a Labuta do Vaqueiro Música essa que está disponível em todas as plataformas digitais Veja um trechinho Essa é a Labuta do Vaqueiro dia a dia Guiado pelas orações para o meu pai Não desistindo pelo... Pois é rapaziada, essa é a nova música de trabalho aí de Gil Pinheiro Vale a pena lembrar que ele lançou essa música Ela já vem viralizando aí nas redes sociais Por ter uma letra que reflete a vida do homem no campo Vale muito a pena você conferir Eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Pois é rapaziada, e a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o cantor Vitor Fernandes Em um de seus últimos shows O cantor parou sua apresentação Logo após se emocionar Ao ver milhares de pessoas cantando suas músicas Na minha concepção, algo que eu falo aqui constantemente Vitor Fernandes pra mim Ele é um dos maiores cantores nordestinos da atualidade Até porque eu gosto muito de suas músicas, velho Músicas românticas Ele não faz nenhuma apologia a sexo ou a droga É um cara que, pô, eu admiro pra caramba a carreira dele Enfim, eu vou mostrar pra vocês esse momento Tchau, tchau 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 Música Pois é rapaziada, como vocês viram aí, Vitor Fernandes bastante emocionado E é aquilo que eu falei, só reforçando pra vocês Na minha opinião, Vitor Fernandes é um dos maiores cantores e piseiro aí Que surgiu nesses últimos tempos Até porque, cara, as letras das músicas dele são músicas que mexem realmente com a gente Algo assim que me chamou bastante atenção em Vitor Fernandes É que recentemente eu tava assistindo a entrevista dele Ele falando que ele não gosta de botar no seu repertório músicas aí Com dancias no TikTok, ele é aquele cara que gosta bastante do romântico Até porque, pelas suas referências musicais Como vocês sabem, ele é um cara que se inspirou muito em Silvano Salles E Silvano Salles aí sempre foi conhecido aí como o cara do arrocho O cara de suas músicas românticas E Vitor Fernandes aí merece todo o sucesso do mundo O cara muito humilde, já tive a honra de conhecê-lo E pô, quando eu conheci, foi um cara que me tratou super bem E pra mim, isso é o que importa Mas enfim, rapaziada, deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse caso A outra notícia, como eu falei pra vocês, envolvendo o Mário Fernandes e Natan Recentemente, ambos se apresentaram juntos E algumas imagens vêm viralizando nas redes sociais da sincronização dos dois E eu resolvi mostrar pra vocês, vejam Mário Fernandes e Natan Mário Fernandes e Natan Pois é, rapaziada, como vocês viram aí Mário Fernandes e Natan protagonizando aí algumas cenas muito engraçadas em cima do palco Pô, cara, Natan tá vivendo um momento fantástico na sua carreira Mário Fernandes também com esse novo DVD dela aí Pô, ela tá estouradíssima, velho Então assim, muito merecedor E eu tô gostando demais de ver essa nova levada aí da música nordestina Mas enfim, rapaziada, isso é o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento, hein Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau